Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a biosfera. Aí assim, quando você pega esse termo biosfera, a primeira coisa que tu tem que lembrar é que a biosfera, você já vai lembrar, biovida, esfera tu lembra logo de camada, então é como se fosse assim, a camada do planeta que apresenta vida, ou seja, a parte do planeta que apresenta vida ou tem condições pra ter vida. Mas assim, pra ficar tudo bonitinho, olha o que eu coloquei aqui no quadro, presta atenção. É a camada da Terra que reúne todos os ecossistemas existentes e ela corresponde ao local onde são encontrados os seres vivos. Ó, essa camada é dividida em três biociclos, porque o que é que acontece? Ora, a gente quando trabalha ecossistema, a gente sabe que um dos fatores do ecossistema são os fatores bióticos, ou seja, são os fatores que têm vida. Então a partir do momento que você trabalha com a biosfera, a biosfera, como eu disse pra vocês, ela é a parte do planeta que tem vida ou tem condições pra ter vida, então a gente vai dizer que a biosfera, dentro dela você também encontra todos os ecossistemas do planeta. Ah, mas por que eu encontro todos os ecossistemas, Andrei? Ei, porque os seres vivos nós encontramos nos ecossistemas. Os seres vivos a gente encontra nos ecossistemas. Por isso que a biosfera também, quando você fala sobre ela, você pode relacionar com os ecossistemas. Aí você pode dizer assim, tá, e ela vai ser dividida como? Olha, a danada da biosfera é dividida em três biociclos. Olha pra cá, o primeiro biociclo a gente vai chamar de talaçociclo. Ei, o primeiro biociclo a gente vai chamar de talaçociclo. Aí o que que acontece? Quando a gente trabalha com talaçociclo, você vai dizer que o talaçociclo corresponde aos ambientes aquáticos de água salgada. Ó, ambientes de água salgada. Ah, Andrei, são os ambientes marinhos, né? Isso, são os ambientes marinhos, ou seja, exemplos, mares e oceanos. Agora, o que é que eu preciso que vocês também não esqueçam sobre o talaçociclo? É que o danado do talaçociclo, ele vai ter uma divisão. Dentro do talaçociclo, você vai ter basicamente duas regiões. Olha pra cá. Uma região ozona eufótica e uma região ozona afótica. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas por que eufótica? Por que a fótica? Por que essa divisão? Porque, assim, essa classificação aqui, ela foi feita, presta atenção, ela foi feita de acordo com a presença de luz. Então, o que que acontece? Mas, geralmente, de zero a 200 metros de profundidade, na região, ou seja, no talaçociclo, a gente vai chamar de zona eufótica. Eu, significa uma afirmação, tem, fótica a luz. Porque nesses primeiros 200 metros de profundidade, você vai ter luz. É por isso que a gente chama de zona eufótica. Agora, se você continuar descendo no talaçociclo, passou dos 200 metros, a gente já vai chamar de zona eufótica. Ah, Andrei, mas por que zona eufótica? A é negação. Fótica é luz. Sabe por quê? Porque em nenhum momento do dia, na zona eufótica, vai ter luz. Oxe, Andrei, é escuro todo o tempo, é? É, é escuro todo o tempo. Ah, Andrei, então nessa região eufótica não vai ter produtor, não, né? Não. Então, produtor fotossintetizante, não tem. Seres fotossintetizantes nos ambientes marinhos, só na região eufótica. Porque é a região que, em uma fase do dia, você vai ter a presença de luz. Beleza? Então, esse é o primeiro biociclo. Olha pro segundo. Limnociclo. O danado limnociclo, presta atenção, corresponde aos ambientes de água doce. E quando a gente fala dos ambientes de água doce, a gente fala, ó, dos ambientes dulcícolas. Ah, Andrei, dá exemplos aí. Lagos, rios, poços. Aí, assim, claro. Andrei, essa água é água doce porque parece uma garapa de açúcar? É, não. É porque ela tem menos salinidade do que o talassociclo. Ela tem menos salinidade do que o talassociclo. Como tem menos salinidade do que o talassociclo, aí a gente determina como água doce ou ambiente do ciclo. Aí você pode dizer assim, tá? Vai ter uma divisão? Vai. Agora, qual é o detalhe? No limnociclo, a divisão não vai ser de acordo com a presença de luz. No limnociclo, a divisão vai ser de acordo com o movimento da água. Olha pra cá. Se você pegar uma região de água doce, se você pegar uma região de água doce e a água é parada, ou seja, a água não se movimenta, tu vai chamar de província lêntica. Província lêntica ou zona lêntica. Olha pra cá. Mas se você pegar um ambiente de água doce, um ambiente de água doce, presta atenção, e essa água é corrente, essa água se mexe, você vai dizer que você está vendo uma província lótica ou zona lótica. Tá? Então assim, no limnociclo, a classificação, presta atenção, vai ser de acordo com a movimentação da água. Ou vai ser lêntica ou vai ser lótica. Sem movimento, com movimento. Aí olha pra cá. Último biociclo é o epinociclo. Se os dois primeiros, se o talassociclo e o limnociclo, foram dos ambientes aquáticos, o epinociclo vai ser dos ambientes terrestres. O epinociclo vai ser dos ambientes terrestres. Aí você pode acitar. E quando a gente fala dos ambientes terrestres, olha pra cá. Aí eu tô trazendo, ó, os principais biomas que nós encontramos no Brasil. Os principais biomas, ó, o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma do Pampa, o bioma da Mata Atlântica, tá? Ó, lembrem que todos esses biomas aqui são os principais biomas que nós encontramos no Brasil. E eles correspondem à divisão, ó, do epinociclo, ambientes terrestres, tá? Então, resumindo, pegou a biosfera? É a camada do planeta que apresenta vida ou tem condições pra ter vida. Vai ter divisão? Vai. Três biociclos. Talassociclo, liminociclo e epinociclo. Gostaram? Quer tirar foto pra copiar? Vou sair da frente, viu? Ei, menino! Valeu!